Minhas principais bandeiras são valorização do dinheiro público, desburocratização, melhores serviços públicos, mais liberdade e menos ingerência do poder público na vida das pessoas. Eu sou o deputado Antídio Aleixo Lunelli, sou colono, empresário, fui prefeito de Jaraguá do Sul e neste momento deputado estadual. Estas bandeiras que eu defendo, porque eu acredito que assim nós melhoraremos a qualidade de vida dos nossos cidadãos catarinenses. É desta forma que eu entendo e precisamos levar gestão todos os dias para o setor público. E eu convido a todos que me sigam nas redes sociais para saberem mais do nosso trabalho.